De acordo com o painel epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, as mortes foram confirmadas nos municípios de Floriano e Baixa Grande do Ribeiro. Em 2024, já são 13 óbitos confirmados por dengue no Piauí. No ano passado, foram quatro mortes. Os dados da CESAP revelam que em 2024 já foram confirmados no Piauí cinco óbitos no município de Bom Jesus. Duas mortes em Teresina, duas mortes em Baixa Grande do Ribeiro. Esperantina, João Costa, Manuel Emílio e Floriano registraram um óbito por conta de complicações causadas pela doença. A Secretaria de Estado da Saúde segue realizando o monitoramento da situação e o combate aos focos da doença nos municípios piauienses.